Amiga, tá boa gata? Querida, nesse vídeo eu trouxe uma sacolinha da felicidade, porque sim, tem comprinhas aqui dentro e vou indicar pra você, minha amiga, coisas boas pra você gastar o seu dinheiro, tá? Tava com saudade de assistir os vídeos aqui sem ser conteúdo de Shih Tzu. Vou dar um tempinho pra vocês, tá, meu amor? Dá cheque de falação e vamos lá pra mostrar os produtos que eu comprei. Comprei lá nas lojas rede e tem um aqui que eu comprei na farmácia, então vou te mostrar o que que eu comprei, minha amiga. Ó, um pacote aqui que eu não deixo faltar de lencinho umedecido. Esse daqui eu comprei pra usar nas patinhas da Fifi. Sim, minha amiga, eu uso lencinho umedecido toda vez que ela volta do passeio, tá? Porque sim, ela fica em cima da minha cama, como cês podem ver. E sim, tô de calma de moletom. Tá um frio aqui, absurdo. E comprei esse pacote aqui pra mim, minha amiga, pra gente o quê? Pra gente usar no dia a dia, né? Limpar uma mão quando tá fazendo maquiagem, tirar aquele grosso da maquiagem que a gente adora, né, minha amiga? Porque senão, minha amiga, haja sabonete líquido, não é mesmo? Então, isso aqui é a mão na roda na sua vida, tá? Escolha um que não tenha álcool pra que o seu olho não fique ardendo, tá? Então, eu indico um lencinho umedecido que seja hipoalergênico. Esse aqui é uma fórmula suave que contém mais de noventa e nove por cento de água, então ele é bem molhadinho, vou te mostrar. Tá? Ele se chama Snow Baby e olha o tamanho desse lencinho. Eu já mostrei aqui em vídeos de comprinhas, então é um lencinho que eu compro toda vez que acaba, sabe? Assim, eu amo. Esse aqui é muito bom e se você puder escolher, eu indico super. Vamos pro próximo produto. Ah, e eu que, é, pelo manhã vocês já me conhecem, agora o quê? Nove da manhã, tá, minha amiga? Eu estou aqui errando horrores. É, o valor que eu não te falei, né? Foi quinze e noventa e eu gastei esses quinze e noventa em cento e quarenta unidades que vem nesse pacotão gigantesco aqui. Então, vale super a pena, né? Próximo produto que eu não aguentei e já o quê? Já usei, né? Pra fazer essa unha aqui, ó. Eu gosto demais de unha branquinha. O povo acha meio, né? Assim, sem muita personalidade, mas eu gosto demais. Gente, de unha branquinha, acho que fica uma mãozinha de princesa, sabe assim? E pra fazer essa unha, eu não aguentei e tive que tirar da embalagem e usar, que foi o meu batida de coco. Minha amiga, eu amo esse esmalte branquinho. Pra mim, é o mais bonito de todos e é da Colorama. Amo os esmaltes da Colorama. Se você gosta de vídeos sobre unhas e sobre esmaltes, aqui, minha amiga, ó, tá assim, ó. Tem esmaltes nude, vou deixar aqui em cima. Tem esmaltes com cara de rica, vou deixar aqui em cima. Esmaltes tons de inverno, vou deixar aqui em cima. Cuidado com as unhas, minha amiga, tem uma playlist prontinha pra você ir lá assistir, tá? Então, vou deixar tudo aqui, você vai ali em cima e clica, pra depois você assistir sem maiores dificuldades. Eu amo esse esmalte aqui, gente. Ele me custou seis reais, sim, minha amiga, as coisas estão crescendo, mas eu não deixo faltar porque é um branquinho que deixa sua unha bonita. Se você quiser colocar mais camadas, ele ainda fica mar branco, sabe assim? E uma dica muito boa que eu vou te dar agora, uma dica master, é pra você deixar o seu esmalte branquinho ainda mar branquinho, aquele tipo corretivo que eu amo, você pode usar uma camadinha de esmalte perolado antes de passar esse aqui, pra não ter o risco de manchar e ele intensifica muito mais o branco, tá? Então, qualquer esmalte perolado clarinho, você pode utilizar essa dica, minha amiga, depois me conta nos comentários o que que você achou, tá? Bora pro próximo produto que eu comprei, que eu não deixo faltar também, né, que eu gosto demais, é um descolorante pros pelinhos do corpo, eu uso esse aqui da Sunless, vem 20 gramas, descoloração instantânea com colágeno, tá? Pra deixar os meus pelinhos loirinhos, eu praticamente não tem quase nada de pelinho no braço, não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas é bem fininho, mas ainda assim eu acho que dá um zirido e deixa aqueles pelinhos douradinhos que eu acho lindo. Esse aqui me custou 4 reais, assim, né, 20 gramas, dá pra você usar uma vez só, mas eu faço isso, né, uma vez ou outra na vida, então valeu a pena e tem um vídeo aqui no canal maravilhoso pra você aí, minha amiga, se resolver na questão da coceira que fica nessa aplicação do descolorante, vou deixar aqui pra você assistir, minha amiga, é um espadeio que eu fiz, que eu dei essa dica maravilhosa, vai lá pra assistir, vou deixar aqui em cima. Uma outra coisa que eu comprei foi essa manteiga de o quê? Manteiga de cacau, minha amiga, essa aqui se chama protetor aqualipse máxima proteção, cera de abelhas, cera alba, carnaúba e tudo mais, sabe essas manteigas de cacau, assim, bem baratinhas, essa me custou 1,29, isso aqui, minha amiga, eu vou transformar num produtinho caseiro maravilhoso que vai ser uma serinha para as unhas e cutículas, então calma aí que isso aqui é produtinho de teste pra testar com vocês se vai dar certo essa receitinha caseira que eu vi aí pela internet afora e quero testar junto com você, minha amiga, então comprei bem baratinho, vamos fazer o teste depois, comprei na farmácia uma lixa, lixa de unhas, sabe essa bem fininha? Essa aqui é da Santa Clara, tá vendo? E ela, gente, é maravilhosa, eu não fico sem lixas de unhas de metal, nunca uso, minha amiga, aquela de papel, é, minha amiga, corra daquilo ali porque ela vai desfolhar a sua unha inteira, sabe? Ela é muito agressiva, mesmo aquela parte mais fininha, na parte de trás dela, lixa amarela e a parte de trás cinza, aquilo ali destrói a sua unha, é muito grossa, muito agressiva, use uma lixa dessa aqui, ó, fininha, dura horrores e é maravilhosa, tá bom? Vamos ver quanto me custou essa lixa, bobagem, não foi que não, comprei na farmácia, foi 5 reais, paguei 5 reais nessa lixa aqui e valeu super a pena, viu? Porque dura horrores e é muito bom pra ir nos cantinhos ali das unhas, sabe assim? Deixa uma unha bonita, adoro, não fico sem. O último produto desse vídeo, vamos lá? Porque sim, não é menos importante, minha amiga, inclusive, já avisei até no Instagram, se você não me segue lá no Instagram, corre pra me seguir, é Bruno Honorato Oficial e eu mostrei o brilho que tava o meu cabelo ontem que eu fiz um testezinho básico pra usar esse produtinho aqui porque eu não aguentei, quis testar e já adianto que é maravilhoso, vou fazer uma resenha completinha sobre ele pra ver se você se anima a comprar esse produto, que foi o quê? Que foi esse produtinho aqui, da Charmin. Esse aqui é o spray de brilho gloss. Gente, esse spray aqui, ele deixa um extra brilho no seu cabelo, liso intenso, filme gloss e o mais legal é que ele protege contra o secador e a chapinha. Deixa o cabelo com muito brilho, olha isso. Tá dando pra sentir aí? Olha esse brilho. E é muito fácil de aplicar, o cheiro é uma delícia, eu vou mostrar pra vocês, ó. Outra, hein, bom? Ah, que delícia. E o cheiro, e deixa uma maciez instantânea. Olha isso, gente. Eu me apaixonei, me apaixonei e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E ele me custou apenas R$24,99. Esse aqui eu comprei na drogaria Araújo, tá? Aqui na minha cidade, tá? Se você tem drogaria Araújo por aí, tá um preço muito bom lá. Nas outras perfumarias tá R$35,00. Achei um pouco exagerado o preço. Vem 160 gramas, tá vendo, ó? E é uma latona que vai durar super e o cheiro... Ai, que é delicioso! Eu amo trazer esse tipo de vídeo aqui porque eu sei que eu posso ajudar alguém com algum produto que é bom, que é barato, que compensa, sabe assim? Me conta aqui nos comentários, meu amigo, se você já usou algum desses produtos que eu vou amar saber. A Tchabu tá indo embora agora, meu amor, mas a Tchabu volta, combinado? Então tá. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê então nos próximos vídeos. Até lá! Tchau!